Pesquisadores das Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro conseguiram identificar que o coronavírus que está circulando no país já é uma versão brasileira do vírus. Nesses laboratórios em Petrópolis e das Universidades Federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, pesquisadores realizaram um mutirão científico. Em 48 horas de trabalho sem parar, conseguiram sequenciar o genoma ou a identidade do coronavírus que circula pelo Brasil. O estudo avaliou o material colhido de 19 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em cinco estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Além de verificar as mutações sofridas pelo vírus, identificou também a origem dele. A maioria veio de países da Europa e não da Ásia, o epicentro inicial da doença. A principal descoberta do estudo é que o vírus que circula por aqui adquiriu características próprias. É diferente do encontrado em outras partes do mundo, o que comprova que já tem acontecido uma transmissão comunitária, de brasileiro para brasileiro, e que, segundo os cientistas, reforça a necessidade do isolamento social. O isolamento social é extremamente importante nesse momento, para evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo e que o nosso sistema de saúde dê conta de atender toda a população. O próximo passo é sequenciar o genoma do vírus em pacientes que contraíram a forma mais grave da Covid-19. O estudo dos pesquisadores brasileiros é fundamental para o combate à doença. Essas sequências todas geradas, assim como outras no mundo todo, elas estão sendo usadas nos testes diagnósticos e também poderão ser usadas para o desenvolvimento de futuras vacinas.